Já pensou em misturar limão e orégano? Se você souber os benefícios, com certeza você vai me agradecer. E pensando nisso, hoje eu vim compartilhar com vocês esse chá incrível que tem inúmeros benefícios. Esse chá é uma excelente alternativa para aumentar a imunidade. Ele também é excelente para acabar com a dor de garganta, catarro espalhado, nariz entupido, ouvido, garganta e até problemas digestivos. E se você é assim como eu, gosta de buscar alternativas naturais para cuidar da saúde, você vai amar a dica de hoje. O chá de orégano com limão é uma excelente combinação para aliviar a tosse e a garganta inflamada. Isso porque entre as suas propriedades, o orégano desinflama os brônquios e é um desinfetante e expectorante. Além disso, ajuda a reduzir a febre e combate dores de cabeça. Além disso, ele ajuda a reduzir a febre e combater dores de cabeça. O orégano pode ajudar o sistema digestivo a trabalhar melhor de diferentes maneiras. Principalmente através do aumento da salivação, que permite que os alimentos sejam suavizados de forma mais efetiva na cavidade oral, através da estimulação do fluxo da bilis até o órgão digestivo. Essa substância facilita a absorção de gordura no intestino delgado e elimina o excesso. O orégano é um antisséptico potente e limpa as vias respiratórias. Ele também atua como antihistamínico natural, reduzindo sintomas de rinite e sinusite. Mas o orégano também contém propriedades antivirais que ajudam a sanar os sintomas de dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo. Ele ajuda a fazer a limpeza do pulmão e do aparelho respiratório, reduzindo a formação de muco e desobstruindo as vias respiratórias. O orégano é rico em potássio e essa substância é necessária para o controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Ele também é fonte de ômega 3 e atua como anti-inflamatório natural para o corpo. Já o limão também ajuda a limpar o corpo porque contém propriedades antioxidantes que fortalece o sistema imunológico e mantém o pH do nosso corpo em equilíbrio. Ele é rico em vitamina C e ajuda a aumentar a imunidade e a absorção de ferro no nosso organismo. A vitamina C do limão auxilia na rápida regeneração de ferimentos, além de ter características anti-inflamatórias. E juntando esses dois ingredientes, você vai fortalecer o seu sistema imunológico diante de doenças infecciosas e virais como a gripe. Vai também acalmar a queimação da garganta, melhorar a digestão, limpar o catarro das suas vias respiratórias e diminuir a febre. E eu já vou te ensinar como preparar essa infusão. Em uma panela, você vai acrescentar 300 ml de água em temperatura ambiente e deixar ferver. Logo em seguida, você vai acrescentar uma colher de sopa de orégano e vai deixar ferver por 10 minutos. Depois você desliga o fogo, deixa ele amornar um pouquinho e passe ele na peneira. Logo em seguida, você já deve acrescentar o suco de 2 limões. E para adoçar, é só acrescentar uma colher de sopa de mel. O mel também traz muitos benefícios à saúde. Ele ajuda a reduzir a pressão arterial, melhora os níveis de colesterol, auxilia nas defesas imunológicas, faz bem para a saúde gastrointestinal e alivia os sintomas de resfriado. E depois de misturar bem, já está pronto o seu chá de orégano com limão. Você deve tomar esse chá duas vezes ao dia, uma pela manhã em jejum e outra antes de dormir. E esse tratamento tem que ser feito por duas semanas. E essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Música 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 Música